Fala galera, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a resenha, gente, comprei a minha airfryer. Eu já estou com vontade de comprar esse eletro já tem muito tempo, só que eu não queria gastar muito dinheiro, mas e o medo de comprar e pagar barato e a bicha não funcionar, o eletro ficar assim fraquinho, demorar horas para fazer uma receita? Aí eu fiquei com medo, pesquisei bastante, vi o funcionamento dessa daqui e comprei. Gente, eu vim trazer aqui nesse vídeo, vou falar tudo sobre essa maquininha, já fiz algumas receitas aí, que ao longo de depois eu vou colocando algumas receitas no canal aí para vocês que eu vou fazendo nela, mas eu já fiz alguns testes e ela foi super aprovada, porque eu estava com muita dó de gastar dinheiro demais e às vezes ser a mesma coisa. Essa daqui eu já tive relatos de algumas outras, que as mesmas receitas que eu fiz demoraram muito mais tempo do que essa, então, olha, eu achei ela super aprovada e vou falar tudinho para vocês, então vem comigo. Então, gente, começando aqui pela caixa dela, que já vem várias das informações, a minha é a Filco, a fritadeira airfryer Filco Headstone. Olha só para vocês verem, o modelo dela é o PFR186, em romano, tá vendo? Ela é super, tem um design super bonito e aqui, ó, o revestimento dela, ela é super antiaderente, ali para lavar, gente, é muito fácil, muito prático, o revestimento dela é todo em cerâmica, então aguenta a temperatura bem alta e fica bem ok, né? Então, aqui, ó, a potência dela consta com 1.500 watts, por isso que ela tem aquela capacidade de fritar e preparar aqui as receitas bem mais rapidinho, porque ela é bem potente e ela está entregando aí 1.500 mesmo, porque eu vejo outras aí com 1.300 que demora quase o dobro para preparar uma receita que eu estou demorando para fazer nessa daqui. Aqui, gente, olha, a capacidade dela é 4,6 litros, né? Que diz ali no cesto. A tecnologia dela é aquela de aquecimento 360 graus, que é super ok também, porque ela consegue captar todo o alimento ali, conforme você vai, com o tempo, né? Você vai mexendo e tal, e ela consegue fazer ele ficar assadinho, fritinho por inteiro. A minha aqui, eu comprei, ela é 220, mas tem na capacidade aí de 110 volts também. A máquina em si é essa daqui. Gente, ela é muito bonita, ela é bem grandona. Olha para vocês verem aqui, perto do tamanho das minhas mãos, o tamanho dela. Aqui em cima tem algumas indicações também de tempo e temperatura, mas tem tudo no manual, várias receitas aí para você estar fazendo e para você ter um norte ali nas receitas, a quantidade de tempo e a temperatura que vai estar indicando. A formulação dela, olha só para vocês verem, são dois botões, um de tempo, que é o de cima, e o outro em temperatura. A temperatura, ela vai no máximo a 200 graus, e o tempo máximo dela, o timer, chega no máximo a 30 minutos, o que é super suficiente, porque quando eu fui comprar, eu achei até que seria pouco tempo, né? Só que como ela é bem potente, até agora nenhuma receita, porque geralmente você faz, aí dá metade do tempo, você tem que abrir, desligar, né? Abrir, virar o alimento e continuar. E aqui nenhuma eu consigo chegar a 30 minutos. Então a maioria, que é 25, 15, 20 minutinhos, eu já tenho que abrir para poder estar virando o alimento para dar a continuidade aqui na receita. Então eu achei que foi super ok, 30 minutos é mais que o suficiente. Então eu vou abrir ela aqui para vocês verem. Olha só, é só puxar aqui pela alça dela, e ela vem com o cesto. Olha só para vocês verem como que é. O sistema dela, ela vem com esse botão aqui, então ele tem uma proteção transparente, você chega ele para frente, aperta o botão para poder estar desacoplando o cestinho dela para estar lavando. Olha que prático, que legal. Então a alça fica presa no cesto, esse aqui, ó, totalmente antiaderente. E essa parte aqui do coletor também, totalmente antiaderente. E é muito prático para lavar isso aqui, você pode molhar ele inteiro, colocar debaixo da torneira, que não tem problema. Super legal, eu achei. Aqui a estrutura interna dela fica assim, olha. Olha só para vocês verem como que seria ela por dentro. Então, como a tecnologia dela é 360, sai ar aqui por baixo e aqui na parte de trás. A parte de trás dela, aqui, ó, sempre quando você for utilizar, o que você tem que fazer? Sempre colocar isso daqui longe da parede, tá? Porque aqui sai o arzinho quente, aqui para não estar abafando e não estar superaquecendo a sua máquina. Aqui, gente, outra coisa que eu achei super interessante é essa alcinha que ela tem atrás aqui, para a gente poder estar conseguindo guardar o fio. Olha só, que ele fica super, super prático aqui. Você enrola aqui nessa parte, nessa estrutura, olha só como que ele é de lado. Legal, né? Então ele fica bem presinho ali, fica bem fácil para guardar e bem prático. Ela é toda em vermelho, tanto que o nome dela é redstone, né? E todo em aço e escovado. Linda, ela ficou muito bonita. Ao vivo, assim, ela é muito bonita mesmo. Eu achei, assim, super, super ótimo, assim, o tamanho do cesto. Porque eu achei super grande, porque aqui em casa são só duas pessoas. Eu não consigo encher o cesto aqui para fazer, para poder preparar as receitas. Então aqui, gente, olha só para vocês verem. O cesto, ele tem esse sistema aqui embaixo, que é onde acopla aquele pino, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem como que é prático. Então aqui, ó, é só descer que ele trava. Olha o clique. Viu? E aí, para você estar evitando aí de acidentalmente estar apertando esse botão, tem essa capinha aqui, ó, de segurança. Então, quando você for remover, você não consegue apertar e ele nunca vai sair. Fora aqui, da parte de baixo, que é a base. Então ele tem esse sistema. Você quer liberar o cesto, você chega ele para frente, aperta o botão e ele solta. Muito top mesmo. Ah, e outra coisa. O cesto dela... Outra coisa aqui. O cesto dela, ele é todo ventilado. Olha para vocês verem que ele é embaixo. Ele não é aquele sistema de grade, aquele que é todo tramadinho, que é aquilo lá para lavar. Com certeza, só de olhar dá para ver que é uma tristeza, né? Uma dificuldade só. Então aqui embaixo, ele é todo foradinho assim, olha, para poder estar escorrendo o óleo, a água do alimento. E embaixo, e aqui dos lados, nas laterais, ele tem um sistema de ventilação com os frisos aqui, ó, na vertical. Tá vendo? E aqui vem uma indicação de máximo. Aqui onde está meu dedo, a indicação de máximo, onde você pode colocar o alimento no máximo, porque não está extrapolando aqui. E não está queimando também, né? Então tem tudo isso aqui. Para lavar, ele é super prático. Você deixa ali de molho, dentro aqui do próprio reservatório. Ah, e outra coisa que eu verifiquei. Coloquei primeiro de molho no primeiro dia. Então, colocar sempre de molho para poder o cesto ficar submerso, até o limite desses parafusos internos. Tá vendo? Não colocar além. Porque senão, o parafuso, ele não é completamente vedado. Então, ele pode ser que ele solte ali e deixe escorrer um pouco daquela água e vaze. Aí você resolve guardar ela aqui dentro aqui, para esperar amolecer e soltar, né, o alimento. Então, não faça isso. Coloca no máximo até o limite do segundo parafuso, que é o de baixo. E vai dar super legal. Aí eu faço assim, agora está dando super certo. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui de volta. Super fácil o manuseio dela. E aí você já fica firme e fixa as duas partes. E coloca lá, é só empurrar que ela encaixa. Bem legal, né? Eu estou apaixonada aqui na minha marca da fritadeira. E agora, tudo que eu posso fazer, eu já vou fazendo para poder estar fazendo os testes, né? Então, eu achei assim, que a compra foi muito boa, tá? E assim, gente, quem tiver interesse, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo aqui, o link de onde eu comprei, que deu super certo, né? A entrega foi rapidão. E aí eu peguei e falei assim, ah, não, vou ter que mostrar para os meninos aqui no vídeo, que eles vão adorar, porque, gente, a gente procura. A minha mãe até tem uma que demora um tempão para fazer, tipo, a batata frita. A batata frita, ela fica bem sequinha, eu demoro 15 minutos para fazer. Eu faço 8 minutos de um lado, 300 gramas, né? Só para vocês terem a ideia. É 8 minutos e depois mais 8 minutos quando eu dou uma mexida nela ali. Então, é muito rápido. Lá na minha mãe, a da minha mãe, eu acho que é uma mundial, se não me engano, demora 30 minutos. Então, a diferença de tempo, isso daí já agiliza bastante aí na nossa receita, né? Aqui, gente, outra coisa que eu achei muito legal é essa luzinha aqui, super charmosa. Ela acende um ledzinho azul. Então, eu vou dar uma ligada aqui de um minutinho, só para vocês verem aqui o funcionamento dela. Ela vai só iniciar um aquecimento e já depois eu já desligo. E ela dá um, tipo, um alarme quando ela chega no final aqui para estar desligando, né? Então, fica bem legal mesmo esse aviso. Olha para vocês verem. Tá vendo? O ledzinho azul, aí ela já começa ali um pré-aquecimento. Aí eu vou acionar aqui só para vocês verem. Viu só? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essa resenha aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Alguma dúvida que ficou sobre esse elétron. Olha, gente, eu estou fazendo aqui a resenha dessa Filco aqui, mas eu não estou ganhando nada para isso, né? Da Filco, nada, nada, nada. Eu gosto dessa marca, tanto que quem aí já assiste os meus vídeos sabe que eu tenho o meu liquidificador, que é aquele 9 em 1, processador acoplado, super completão. A minha sanduicheira é da mesma marca. Então, eu resolvi investir nessa mesma marca que está dando super certo para mim. Então, eu estou passando aqui para vocês. Aí, como eu disse, eu vou deixar os links desses elétrons aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Quem se interessar vai dar super ok. Porque para mim a entrega foi bem rápida, então eu acredito que vai ser para vocês também. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.